Que eu tentei te dar amor Mas você me deixou Que eu tentei te dar carinho E você vacilou Eu vou partindo pro bailão Pila poca Na mão tem logo um copão E elas põem suas amigas Joga chó E 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 suas amigas Joga chó Eu tentei te dar amor Tu não entendeu Fui na idade A suas amigas Agora me perdeu Hoje tu entende Que eu tô diferente Quem me viu sofrer Não vai ver novamente Agora tô no baile Tô parando tudo Ela joga mesmo Cuida de outro mundo Eu bebo e fumo com a rapaziada E de cada noite Eu não espero nada Que eu tentei te dar amor Mas você me deixou Que eu tentei te dar carinho E você vacilou Eu vou partindo pro bailão Quila boca Na mão tem logo um copão E elas põem suas amigas Joga chó E suas amigas Joga chó E suas amigas Joga chó E suas amigas Joga chó Eu tentei te dar amor Tu não entendeu Foi na idade A suas amigas Agora me perdeu Hoje tu entende Que eu tô diferente Quem me viu sofrer Não vai ver novamente Agora tô no baile Tô parando tudo Ela joga mesmo Cuida de outro mundo Eu bebo e fumo com a rapaziada E de cada noite Eu não espero nada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas DJ Ruivo